Segurizada, seu maior, contorno Curitiba, sentido sul, contorno sul, fevereiro. Tô indo lá terminar de fazer as coisas no cargo, que não deu tempo antes, porque ontem cheguei tarde, lá chegaram 3 horas, e aí tem que ir lá terminar de colocar os piscos e aí colocar uma baixurzinha, colocar uma corujinha lá no cantinho, colocar um monte de coisinha. Tá indo eu e o Vitor, o Vitor tá indo até a Scania lá, pra arrumar também esse negócio lá na electric. Tá frio, chovendo, tô com sono. Só isso que hoje eu acho que eu não vou carregar ainda, não vai dar tempo, porque tem que alinhar esse caminhão também, ele tá com a Scania. Fazer um monte de coisinha, pra depois viajar. Se eu carregar, vai ser só sexta-feira, eu acho. Hoje é quarta, amanhã é quinta. Se eu carregar amanhã, dá boa, né? Se eu carregar amanhã, aí pra sexta. Aí dá só o ônibus. Então, imagina, já movimentando. Já era pra mim tá lá no... Lá na elétrica, onde o carro falou pra mim, chega até umas 8 horas lá, e já é 15 com as 8. E eu tô aqui ainda. E aqui lá dá uns 15 caindo ainda, eu acho. Você tá doido. Culpa do Vitor, porque eu me acordei 6 horas. Desfiador, vamos dormir uma meia horinha, cara. É, eu falei, tá, vamos dormir uma meia horinha. Ah, senhor, ele deitado, né? E tentando ficar acordado com o olho aberto assim. Iai, ai, 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 ai. Dormi. Eu acordei 7 e meia, daí. Nossa senhora. Nossa, acordei umbanda de arrago. Eu falei, ô biado, 7 e meia, cara. Nós, você vai matar nós. E aí, e aí, e aí, e aí, ele tá lá agarrado ali, vamos embora, é que é bonito aqui agora, é pouco mais, chega a maluco, tudo certo, e pau, pau na máquina. Olha aí, e aí, como é que vai ser? Vamos aí tentando fazer, ligar os piscinhos aí, mas não tá fácil. Ô, liga os piscos, ô, liga a minha luz, o cara tá quebrando a cabeça ali pra arrumar, aí o Vitinho tá com o espanhão lá, pra fazer uns negócios lá também, mas nós dormimos demais. O soninho tava bom, o soninho tava bom, tô lendo, nossa, chegamos aqui tarde, enchei de caminhão, a sorte que eu já tava aqui ontem, eu já tava com a vaga na espera já, e o cara tá quebrando a cabeça ali, cara, vai instalar o piscinho, a sardinha. E aí, eu ia apertar o piscinho e a minha luz azulzinha, igual a freca. Só que ele não tá conseguindo, fazer. Ah, sei. Sujou tudo o tapete, será pra lavar de novo. Aí, colocou a varjezinha aqui, não sei nem onde é que liga. Aqui? Nem sei onde é que liga seguir. Tá, tá ali, ó. É, abajur azulzinha. Au, bumbum. Tá 100%. Aproveitou. Pesão, cara. De noite vai só dar nóis na balada noturna. E aí, os gritos. A chuva tá grande ou, mas tá chovendo. Deus o leio. Nunca vi tanta chuva. É, e o bom que a gente agora é pra ficar embaixo do caminhão. Você tá doido. Tem que estar lá dos dois lados, aí. Ficou tesão, mano. Olha. Já dá pra queimar um carro. A briga tá ganha. A briga tá ganha agora. Ó, acendeu até uma corujinha já. Olha. Tudo azulão. Deu certo agora. Agora deu. Desliga logo, Fábio. Vai. Deu certo agora. Vamos ver a luz dessa aí, mano. Desliga a outra, Fábio. Desliga logo, Fábio. Desliga logo, Fábio. O tesão. A briga tá ganha. Agora eu e o Victor fiquei no guardinho. Tá ganha agora pra mim. Eu me encomerço pra dar certo. Tá ganha zada. Terminei de arrumar uns negocinhos ali. Fiz tudo que tinha pra fazer, né? Elétricos, coisarada. Enfim, eu ia filmar pra vocês lá, mas eu tive que tirar o caminhão ali pra, tipo, pra rua, pro cara botar o outro lá. Daí, mas ficou, olha, ficou tesão o bagulho. Ó, mas ficou bonito. Ficou lindo demais. Eu agora tô esperando o Márcio me responder pra ver o que que eu vou fazer. Tinha que alinhar esse caminhão. Não sei se ele vai mandar eu alinhar agora. Se vai mandar eu fazer outra coisa. Então, a chubarada do camo aqui, frio. Ô, Márcio tá frio. Tudo é doido. Vou mostrar um pouquinho da entrada pra vocês aí, ó. Aí, ó, tudo de... Sei lá como é que se chama isso aqui, ó. Mas ficou, o bagulho ficou... Ficou fino. A caminha eu já tinha. Eu só fiz uma forração. Uma leirinha. Uma leirinha com o grandão. Espaçoso. Mas nem precisa de maleira. Tietê, só São Paulo e voltar. Duas, três mudas de roupa. Ele meteu um sonzeirão ali. Ai, deixa eu tentar, ninguém. Olha lá. As coletinhas. Não dá de ver porque tá escudo. Deixa eu tentar puxar aqui, ó. A cama. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Tem uma forração aqui. Um painelzão. Daí, botei duas cornetinhas aqui, né. Duas cornetinhas. E um Twitterzinho do lado, ali. Top, troço. E aí, botei os abajorzinhos. Vou pegar aqui pra vocês aí. Ah, o abajorzinho já mostrei, né. Aí, ó. Você quer ver, mas vai ficar show de bola. Cariato da loizinha, né. Botei aqueles rioszinhos aí também. Trás vai ficar top. Cê tá doida. É, agora tô esperando pra... Pra... Vamos ver o que tu vamos ir dar. Ó a escaninha do Clamba lá. Não sei se é o nome do doidão. Tá lá pintando o para-choque. Chega de uma enroscadinha lá onde carrega o gesso lá na Rio de Janeiro. É, é uma pena. Tá grisado. Agora temos só pela primeira carrada no Fordinho aí. Pra dar ali, pau, né. Eu esqueci uma banela, né. Lá em casa, lá no março. Tô com o cabelo virado em girar, né. Nós aí. Depois eu... Artista tchau, vou ali fora mostrar pra vocês como é que ficou os pisquinhos e coisa rosa. Nós aí, tamo junto. Tchau. Rapaziada, um... Um detalhe massa nesse caminhãozinho aqui. Tô até deitado, ó. Vadiu, não trouxe nem travesseiro nem nada. Detalhe massa nesse caminhãozinho que eu achei que num branquinho não tinha. É o negocinho aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu mudar de câmera aqui. É o banco aqui, ó. Esse banquinho aqui é tesão demais. Ele deita. E fica da altura da câmera. Ó. Nossa senhora. E aí pro cara dormir, ó. Bota as perlinhas lá. Pã, pã. Tchau, né. Só onde achar o pé no módulo ali e desregular tudo. Ó o módulozão que foi colocado. Me postar. É bosta. Poçãozinha. E esse banquinho aqui aí. Ó. Tesão demais. Tesão, piá. Tô acabado de falar tesão, piá, já. Cortininha novinha também, ó. Cintinho da corzinha do negocinho aqui. Fez uma leirinha aqui atrás também. Tudo chique, 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 chique. O bagulho ficou... Ficou top demais. E esse banquinho aí? Vou virar vadio. Aí, ó. Só que tá deitadinho, ó. A chama que tá tendo. Cintinho da corzinha da corzinha. Pão.